Feche os olhos e imagine uma apresentadora de televisão. Como ela é? É bastante provável que tenha vindo à sua mente a imagem de uma mulher parecida com essas que você está vendo agora na tela. Ou seja, você deve ter imaginado uma mulher bonita, magra, sorridente, bem maquiada, com uma roupa elegante? Talvez você não tenha se dado conta. Provavelmente, essa mulher é bem jovem. Agora, repita o exercício, mas dessa vez, pense em como é um apresentador de TV. É bem possível que a imagem que você criou seja de um homem grisalho, vestido de terno. Pode ser que o cabelo dele esteja desgrenhado, ou que ele esteja meio acima do peso. Pode ser que a pele dele esteja envelhecida, com rugas, mas tudo bem. É provável que você tenha pensado em um homem na casa dos seus 50, 60, até mesmo 70 anos. Esses homens que você vê nesse vídeo, talvez estejam próximos daquilo que surgiu na sua mente. Pois bem, se o trabalho é exatamente o mesmo, por que esses profissionais são tão diferentes entre si? Por que há tantas prerrogativas estéticas para as mulheres que trabalham nos telejornais, e, aparentemente, os homens que desempenham o mesmo trabalho, são selecionados com pré-requisitos bem diferentes? Na verdade, o telejornalismo é apenas um exemplo e uma metáfora, para falar sobre uma coisa que é crucial. O quanto as mulheres, ao longo das suas vidas, são submetidas a exigências peculiares, bem diferentes das que são impostas aos homens. O importante aqui é notar que essas exigências se centralizam, sobretudo, em torno da ideia da beleza, enquanto a fonte do poder feminino. É sobre isso que trata a obra O Mito da Beleza, da jornalista e escritora Naomi Wolf, um livro escrito em 1991, mas que continua muito atual até hoje. No filme O Diabo Veste Prada, nós temos a história de uma cinderela moderna. É uma assistente que trabalha para uma mulher mais velha, muito poderosa e meio megera. E como essa assistente consegue vencer na vida? A resposta é simples. Adequando-se ao chamado Mito da Beleza. Ela passa a se cuidar mais, gastar com roupas da moda. Caso fosse necessário, pois a Anne Hathaway é uma atriz bem jovem e bonita, pode ter certeza, a personagem faria alguns sacrifícios para perder peso e passaria por alguns tratamentos estéticos. E o que esse filme tem a ver com o livro de Naomi Wolf? Tem tudo a ver. O Mito da Beleza é uma obra densa, de quase 500 páginas, que precisa ser lida com dedicação para que o leitor ou leitora possam refletir sobre todas as questões que o livro discute. Mas se for possível resumir a mensagem dele em poucas linhas, talvez dê para dizer assim. O Mito da Beleza fala sobre como nós, mulheres, somos controladas por um tal mito em torno de um ideal estético sempre idealizado, mas nunca atingido. Esse tal mito faz com que a gente introjete a exigência de que precisamos ser bonitas, femininas e bem conservadas, se quisermos ser alguém na vida. E como esse mito chega até a gente, hein? Ora, em todos os lugares. Na mídia, de massa, quando vemos as mulheres poderosas e bem-sucedidas, são sempre lindas. Nos contos de fada, que a gente lê desde pequenas. Nos filmes e séries que a gente assiste no nosso tempo livre. Nos discursos da medicina, que normalizam que uma mulher tenha que viver sempre sentindo um pouco de fome, pois vale mais a pena se sacrificar para ter um corpo magro do que obter algum prazer com a comida. Nos textos de influenciadores fitness, que fazem a gente se sentir culpada por qualquer coisa que a gente coma. O Mito da Beleza chega também até nós no mercado de trabalho. Independente de qual seja a profissão, há sempre um sentido subentendido que não chegaremos a lugar nenhum se formos desleixadas, mal arrumadas, se desdenharmos da maquiagem. E pasme, o Mito da Beleza chega até nós pelas outras mulheres, pois nós costumamos nos comparar umas com as outras e nos julgar a partir desses atributos físicos. Mas a grande sacada de Naomi Wolf parece ser essa. O Mito da Beleza disfarça que há, no fim das contas, uma pressão que vem de dentro do próprio sistema social e que mantém as mulheres num lugar de subserviência. Se antes a gente estava submetida aos homens pelos valores morais ou pela religião, hoje a gente continua sendo submetida a essa obrigação da beleza. Em outras palavras, enquanto estivermos lutando e nos sacrificando para nos mantermos jovens e sempre bonitas, estaremos desperdiçando esforços e energia que poderiam ser dedicados a outras coisas que são mais produtivas. E mais que isso, nós seremos sempre mais pobres que os homens. Em claro e bom português, dá pra dizer assim, a indústria da beleza nos faz sim ficar mais pobres. Ao longo de sua vida, as mulheres ou perdem ou deixam de ganhar mais dinheiro porque sempre gastam muito pra correr atrás desse ideal de beleza, que é muitas vezes ressignificado como autocuidado, como saúde ou mesmo como higiene. Dá até pra pôr na ponta do lápis tudo o que nós gastamos em coisas como roupas, depilação, academia, cabeleireiro, manicure, procedimentos estéticos, retoque capilar, cremes antirrugas. É uma lista sem fim, que alimenta uma indústria milionária sustentada pela moda, pelos fabricantes de cosméticos, pelas empresas que comercializam procedimentos estéticos. Como diria Naomi Wolf, todas essas instituições lucram muito dinheiro promovendo o ódio das mulheres sobre o seu próprio corpo. Em O Mito da Beleza, Naomi Wolf esclarece que essa indústria da beleza, que nos vende o que ela chama de santos olhos, se tornou uma nova religião, que promete às mulheres um tipo de transcendência que a própria religião um dia conseguiu. Veja só o que ela escreve. Para entender a força primeira dessa religião, precisamos perceber que os homens morrem uma vez e as mulheres duas. Elas primeiro morrem como beldades antes que seu corpo morra realmente. E o que ela quer dizer com isso? Que é vendida às mulheres a ideia de que caso elas não sejam comportadas, ou seja, se elas não comerem pouco, não se exercitarem, caso elas não usem os santos olhos todos os dias, se elas não se sacrificarem, o prazo de validade delas vai expirar bem cedo. Depois de certo tempo, elas ficarão velhas e por isso valerão pouco. Morrerão primeiro em sua beleza, para logo mais seu corpo morrer de fato. Uma das grandes questões propostas por Naomi Wolf é fazer a gente pensar. Onde as mulheres poderiam chegar se não precisassem gastar nem se preocupar com tudo isso? Mas essas são respostas que nós não temos ainda. Quando Naomi Wolf fala dessas duas mortes da mulher, ela está falando de uma morte em vida, aquela que acontece quando a mulher envelhece. É um fenômeno que tem nome. Nós chamamos isso de etarismo ou idadismo. Etarismo nada mais é do que o preconceito com pessoas à medida que elas envelhecem. Esse termo foi cunhado pelo médico gerontologista Robert Butler, que é autor do livro Why Survive? Being Old in America, que foi reconhecido com o premiado Prêmio Pulitzer. À medida que envelhecem, todas as pessoas sofrem com isso que se chama de etarismo. Nós nos tornamos cidadãos de segunda classe, segunda categoria por sermos velhos. Mas não tenha dúvida que as mulheres sofrem ainda muito mais com isso. Por que isso acontece? Porque as mulheres têm, como a gente já disse, uma cobrança em torno desse ideal de beleza. E esse mito certamente não condiz com a ideia de envelhecimento. Não por acaso, boa parte das mulheres, quando envelhece, passa a ter vergonha de dizer em público qual a sua idade real. Como se ter 40, 50, 60 anos fosse uma espécie de indício do fracasso. Se tornou até uma falta de educação perguntar a idade de uma mulher. Mas o mais impactante é que, como nós dissemos, o mito da beleza perpassa todas as esferas da vida da mulher, como a esfera do trabalho. Para entender isso, ouça só esse trecho da entrevista da apresentadora Carla Vilhena, que tem 53 anos, para o podcast UOL VTV. Ao longo da entrevista, ela comenta sobre situações que passou na sua carreira, para mudar o cabelo ou as oportunidades que perdeu por causa da idade. O que a gente vê é isso. Quer dizer, a história conta quando você é homem. A sua história não conta quando você é mulher. Eu estou falando isso, não estou falando nenhuma novidade. É só você ligar a televisão e ver. Eu não estou inventando. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma de que a mulher envelhece, ela não pode mais apresentar, ela não tem mais a imagem para apresentar. Peraí, todo esse trabalho prévio, essa familiaridade, esse carinho. A carreira na televisão é sintomática, porque as mulheres passam por uma idade de corte. Depois de um tempo, elas vão perdendo seus espaços, como se a sua capacidade para o trabalho diminuísse. No caso das atrizes, elas começam a perder papéis para mulheres mais jovens. Se isso tudo não parece tão grave a você, pois talvez você esteja pensando que certas carreiras têm mesmo um prazo de validade. Vale a pena pensar aqui, mais uma vez, que esse parâmetro da idade, além de injusto, ele atinge muito mais as mulheres do que os homens. Além disso, não é preciso trabalhar com TV para sentir os impactos do mito da beleza na própria vida. Por isso, vale a pena lembrar que há um cunho político no fato de não aceitarmos que mulheres possam desempenhar certas funções ou profissões por serem velhas, por serem consideradas feias ou simplesmente estarem fora de um padrão. E é político, porque colocar essas cobranças sobre as mulheres é tirá-las aos poucos do espaço público. Da mesma forma, apagar os sinais da idade de uma mulher, ao editar loucamente suas fotos ou praticamente obrigá-la a se encher de maquiagem ou a mudar o seu cabelo, é tirar a sua humanidade. A essa altura do vídeo, os homens talvez estejam aliviados por não terem que passar por tudo isso que nós estamos falando. Mas é preciso lembrar aqui, todo mundo sofre com as pressões estabelecidas pela cultura patriarcal. Os homens sofrem por várias razões. Primeiro, porque eles também são atingidos pelo mito da beleza, ainda que em menor grau do que as mulheres. Há estatísticas que mostram um aumento crescente no número de procedimentos estéticos entre homens. Segundo, porque eles sofrem também pela opressão exercida pelo mito da beleza na sua liberdade e nos seus afetos. Há uma frase bem famosa da filósofa francesa Simone de Beauvoir, que diz assim, A frase é forte, mas em suma ela quer dizer que nem os homens são livres do mito da beleza, pois ele está aí sobrevivendo para oprimir a todos nós. Ninguém escapa desse padrão de uma beleza e de uma juventude ideal, seja para si, seja para os outros que estão à sua volta. Por fim, os homens certamente teriam muitas vantagens se pudessem conviver com mulheres mais plenas, mais donas de si, menos violentadas pela pressão de um mundo que entende como normal que nós tenhamos que nos sacrificar para sermos eternamente lindas e jovens, o que é sem dúvida uma missão impossível. Isso quer dizer que as mulheres não podem ser belas e vaidosas? Mas é claro que não. No fim do livro O Mito da Beleza, Naomi Wolf esclarece A verdadeira questão não tem a ver com o fato de nós mulheres usarmos maquiagem ou não, ganharmos peso ou não, nos submetermos a cirurgias ou a evitarmos, nos trajarmos com esmero ou não, transformarmos nosso corpo, rosto e nossas roupas em obra de arte ou ignorarmos totalmente os enfeites. O verdadeiro problema é nossa falta de opção. Por isso, é sempre importante lembrar aqui, enquanto as apresentadoras de TV não envelhecerem, nenhuma de nós poderá ser livre. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra-se autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa pode aparecer aqui no finalzinho para homenagear quem ama, ou então para receber o nosso agradecimento. É o caso do Lucas. Lucas, muito, muito obrigado pelo e-mail que você escreveu para a gente. Você não sabe o quanto isso significa, a diferença que faz e, sobretudo, o incentivo para que a gente continue trabalhando. Muito, muito obrigado por toda a sua generosidade. Beijo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.